Pela maneira como se festem. Vamos ouvi-los a tocar Mozart, obviamente, mas em termos de reportório eles têm algumas surpresas. Vocês têm um reportório clássico, no entanto têm no vosso reportório também compositores como Gershwin, Scott Schott, Salsa, até. Porquê? Bom, porque sendo um quarteto de cordas, não queremos ser mais um quarteto de cordas como já existem muitos, tocar música clássica e barroca. Tentamos abranger um reportório mais vasto, temos inclusive Jimi Hendrix e queremos ser um grupo destinado a pessoas mais jovens, à juventude. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL